Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Ah, tá. Aí os caras falaram, vamos se separar. Falei, beleza. Mas você ficou com a Arminicolete? Você ficou com a Arminicolete? Lógico. Nunca se sabe o que te espera num hospital abandonado. Credo, mano. Tá ligado? Aí separou as equipes. Falei, beleza, os caras tá com a câmera lá. E um deles tava com nós, né? O Coronado. Não, Coronado não. Cara, esquece o nome dele agora. Aí tava com nós. Esse moleque do caralho, mano. Tava sem câmera, sem nada e mó tensão da porra. E eu falando pra ele, irmão, não tem câmera, por favor, para com isso, mano. Tá ligado? Ele, não, mano, é porque o bagulho é louco. Eu falei, irmão, a porreta eu vou sair daqui. Você é louco? Eu não teria nem ido. Tenho ansiedade, louco. Qualquer coisinha eu já fico tensão. E eu falando pra ele, mano, para, tio. Mas era um hospital abandonado? Era um hospital abandonado, mano. Credo, velho. Aí eu falei, beleza, então. Aí nós desceu lá na parte de baixo, lá fora, que todo mundo se encontrou. Aí tava todo mundo no morrezinho. Eu peguei uma pedra. Ninguém ia acreditar que foi eu, óbvio. Eu era o mais cuzão dali. Aí eu falei, agora vai. Peguei uma pedrinha assim e joguei. Bão! Aí todo mundo, tipo, quem foi que jogou essa pedra? Eu já fiquei, tipo, caralho, tio. Não, na moral, quem jogou essa pedra? Tio, não sei o que lá. Aí os caras ficam, para com esse bagulho. Aí, beleza. Ok, fomos pra casa. Aí eu tava lá. Eu não lembro onde eu tava. Aí eu ouvi os caras falando. Falei, mano, você viu aquela hora que bateu uma pedra lá, mano? Foi quem? Os caras falando. Aí eu falei, nossa, tio. Deixa rolar, deixa rolar. E os caras ficam em choque com esse bagulho. Aí na hora de ir embora que eu falei que tinha sido eu, tá ligado? Os caras, caralho, cuzão. Você é louco? Tava com esse bagulho na cabeça até agora. Eu falei, tá doido, viu? Um bagulho muito foda também. Quando os moleque ganham a medalha olímpica do Brasil, seleção. Eles pediam só música. Malcolm. Mano, esse bagulho foi doido, viu? Qual era o almoço iluminado? Iluminado. Iluminado. Eu tava no Rio de Janeiro esse dia gravando um bagulho com o Kevin o Cris. Aí, viu? Como você tá aí todo lugar, caralho. Se essa bunda tava batendo muito. Se essa bunda batendo muito. Você no Rio de Janeiro com o Kevin o Cris. Que engraçado. Essa bunda batendo muito. O cara no Rio de Janeiro com o Kevin o Cris. Os caras ganhando medalha de ouro no Japão. E pedindo a sua música. Você viu? Eu fiquei tipo, mano, o que que tá acontecendo, tio? Fiquei, tio, mano. Aí daqui a pouco que liga. Fantástico. E aí eu falando que pode liberar. Manda um vídeo que você vai passar no Fantástico. Ah, nossa. Aí que você falou? Ho, ho. Liga os caras. A única coisa que eu falei. Liga essa câmera agora, doidão. Cê é doido. Cusão, cê é louco. Mas o que você tinha que falar? Você falou assim, ó. Tipo, mandando um salve, tá ligado? Eu sei que você tinha que fazer a abertura. Ah, 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 ah. Ah, se fuder. Era pra mandar um salve, tá ligado? Olha essa piada desse goido. Aí eu fiquei imaginando o Cauê fazendo isso. Na piscina, já. Que merda de piada. Vai tomar no seu cu. Nossa, tio. Não, foi boa. Fez todo mundo rir. É isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo. Pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.